E aí, ó. Ah, bem carregado, porra. Que negócio? Tá ficando com o grande buraco? Ficou. Não vai ficar aqui, tá? Não. Esse é o que tá descarregado, né? Esse aqui tá descarregado, né? Esse aqui tá descarregado, né? É o 2, 3. E aí, ele não é uma coisa de trás. Porra aí, ele fica só assim, ó? É porque eu acho que ele tá descarregado mesmo, tá? Tu, 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 tu. Entendeu? E esse aí tá carregado? Tá. Carrega, vem aqui, eu vou explicar mais daqui. Eu tinha que pegar ela descarregada aqui. Não, mãe, eu vou pegar. Abaixa ela tirar um bocado. Tem que deixar só essa peça aqui. Porque é fino, sabe? Pra pegar junto com essa. Porque não tá abarcando aqui o negócio. Entendeu? Ele é pra ficar desse, ó. Pra pegar os dois. Pra ficar assim. Ó, se botar aí um, pega no outro. Aí ele pega. Bota esse aqui, fininho com esse outro. Tá fechado. Não dá pra tirar essa peça, ó, uma dessa daqui. Deixa só essa mesmo. Vermelha. É. Tira essa peça. É, tira essa peça. Corta nada. Deixa só a peça. Corta bem aqui assim. É. Nossa. E afina mais aqui. Pra ver se esse botão pega os dois. Os dois. Aqui, entendeu? Aí, tem esse aqui. Tá muito diferente desse aqui, ó. Vê se tu tem um... Maravilha. O botão tem um botão aqui. Que é aqui, ó. Se não botar... Aquela camisa preta, ela tem. Não, não tem um celular. Não tem um celular. O que tem esse botão? Onde? Deixa eu dar um celular. Aqui fica bom. Aí tem que pegar os dois. Do botão. Às vezes ele ficou bom. Só de uma hora. Pode ser. Aí pode ser que essa peça... Aí cobre aqui, ó. Que é uma coisinha aqui, ó. Que é uma coisinha aqui, ó.